O Felipe ama comprar blusa. Você sai com ele, ele não compra bermuda, ele não compra tênis, ele não compra calça. Ele compra blusa. E é a única peça que ele não usa. Ele só tá usando hoje por causa do vídeo, gente. E já tô suando pra caramba. Já tá suando pra caramba. Ele não usa blusa. Vocês sabem disso, que é o dia inteiro sempre sem blusa. Então eu não sei. Pra que que você... Tira essa dúvida aqui, amor, pra gente. Por que que você compra tanta blusa se não usa? Não, não. É só pra ter, assim. Porque eu gosto. Não, porque blusa... Sei lá, tu compra uma calça, gente, coloca com cinco blusas. Tipo, negão. É, verdade. Ah, com duas... Uma bermuda. Tu faz, sei lá, coloca três blusas de coisa diferente. Faz vários looks, é. Então tá. Agora sou eu. Onze. Ah, vocês já devem saber também que a Carol ama gato. É, eu amo. Ela gosta de cachorro. Ela gosta do maiquinho daqui de baixo. Mas caraca, gato, cara. Ai, gente, eu amo cacho patinhas. Ela não faz ver um gato na rua que ela quer pegar. É. Tem vez que a gente tava passando, ela viu um gato pequenininho. Ai, amor, para o carro, vamos pegar. Eu tô maluca, minha filha. Agora não. Não, amor, meu gato é tão pequenininho. Não, ele também fica com pena e ele também queria pegar para cuidar. Só que a gente não tem condição de cuidar agora. E também não tem como ter gato aqui por causa do cachorro da minha sogra. Aqui também é tudo aberto, a cozinha e tudo mais. Então não tem condição. A gente também pretende viajar mais para frente, não tem como levar o bichinho. Não é da pena deixar o bichinho em casa. Então para adotar, para sofrer, não precisa, né? Verdade. Então vamos lá. 12. O Felipe me congela toda noite, gente. Ele bota o ar no mínimo para baixo, o ar bate na minha cabeça e eu me bato muito de madrugada. Então eu acordo e tipo assim, o meu nariz está congelando tudo, a cabeça chega dói. Aí eu faço assim, ai meu Deus. Aí cadê a coberta? Que eu tô sem coberta já que eu já tirei. Eu chuto a coberta. Aí, ai meu Deus, cadê a coberta? Aí eu começo a chorar. Aí ele acorda. Eu começo a chorar involuntariamente, não nem de propósito. Eu choro de frio. Acredita em se quiser, eu choro de frio. Muito frio, muito frio. Aí ele fala, o que é muito frio? Eu choro, choro, choro. Aí ele vai e pega a coberta. Enfim, ele me congela toda noite. Pô, a gente vai passar aquela luz o dia inteiro. Hoje tem turma fresquinha, né? Tipo 15 graus, 17. Vai, 12. A Carol, ela tem mania de lavar roupa. Caramba, eu não tenho uma pessoa pra gostar de lavar roupa. Meu Deus do céu, eu tenho que brigar com ela pra não lavar roupa. Porque, será, ela já lavou roupa inteira. Lavou calça, short, blusa, toalha, lavou tudo. Mas, vai lavar louça, suja o pano de prato. Secou uma louça, ela fala, ih, sujou o pano de prato. Vou colocar na máquina. Eu falei, não, pô, tu vai colocar um pano de prato na máquina? Deixa aí depois, quando eu juntar, vai ser nova, pô. Eu realmente gosto. Eu acho divertido a máquina, ela batendo, aí eu tiro. É legal, gente. Faz o barulhinho. Faz o barulhinho, apita quando acaba, mas não pode, né? Por causa da luz e da água. Então, vamos lá. 13. O Felipe vive de ver, explorado o Instagram, gente. Sabe aquela opçãozinha do explorado o Instagram? Que você vê fotos de outras pessoas desconhecidas e tal? Gente do céu. É o dia inteiro vendo isso. O dia inteiro. Vendo carro, vendo futebol e vendo artista. Ele gosta daqueles Instagram de fofoca. Você vê tudo. Ele vê tudo. Quando eu vou falar, tu viu o negócio da Anitta? Tu viu o negócio de fulano? Já sabe de tudo. Ele sempre sabe de tudo o que ele vive no explorado. Vou explorar muito bom, cara. 13. 13 fatos da Carol. A Carol, ela tem mania de comprar. Não, mas assim, não é mania de comprar coisa cara, não. Sei lá, a gente vai no shopping, ela vai na farmácia e vê. Ai, o cotonete tá 1,99. Eu vou comprar. Logo, não, tá 1,50. Eu tenho que comprar, menino. Tá 1,50. Aí vai na tacadão pra ver o negócio. Meu Deus, tá 50 centavos durex. Eu tenho que comprar esse durex. Caraca, é muito bom, né, gente? Cara, é bem que é coisa barata, porque senão não teria condições. Cara, e papelaria? Negócio de caneta, lápis, borracha, caderno e tudo. Toda vez que ela vai, ela compra. Caderno. Ai, meu Deus. Eu queria ter dinheiro pra toda vez que eu fosse comprar tudo assim, sabe? Fazer um kit em casa. Eu adoro. Mas o bom é que eu não compro coisa cara. É, tudo barato. Viu, amor? Você fica reclamando de mim. Não, não tô reclamando. Só tô respondendo a você ter mania de comprar. Você não pode ver que você quer comprar. Eu tenho. Eu tenho que parar com isso. Isso é... Como que fala? É pessoa compulsiva, né? Compulsividade. 14, uma coisa muito feia. O Felipe faz campeonato de peiros. Gente, meu Deus do céu. É do silencioso ao barulhento. E o pior é que não tem cheiro. Eu nunca vi uma pessoa peidar e não ter cheiro. Não tem cheiro. A gente tem que peidar, cara. A gente casa pra peidar, cara. Não tem cheiro de nada. Como que é uma pessoa que come 500 mil coisas durante o dia? Mas eu fico bolado com isso. Fico bolado. Claro. Deus me livre. 14. 14, o fato da Carol. A Carol pode estar o calor que for. O calor que for na rua, qualquer, sei lá, 50 graus. Se a gente combinar a ir no cinema, ela leva o casaquinho dela na mão. E eu penso que ela que carrega, eu que carrego. Ela falou assim, não, amor, carrega pra mim, vai enfanhar meu look. Não posso carregar o casaco. Aí vai eu carregar o casaco. O shopping inteiro andando de casaco no ombro. Claro, porque... Bota a loja, super caramba, não mais carregando as coisas. Gente, porque não tem como ter casaco pra todas as roupas que tu vai usar, né? Então, geralmente, o casaco não combina muito com a roupa. Aí, se eu levar ele comigo, vai estragar a minha roupa. Então, ele leva. Aí, o que que ele faz? Tá achando que ele leva bonitinho no ombro? Ele faz um bolo de vaca, aquela pastagem da vaca, e leva assim, ó, na mão. Quando chega no cinema, eu tô toda amassada. Ainda bem que ninguém vê, tudo escuro. Vamos lá. 15. Agora é um fato sério. O Felipe não conta nada dele pra ninguém. Eu nunca vi isso na minha vida. Você pode comentar o que você quiser da sua vida. Ele nunca vai falar nada dele. Ele pode falar uma coisa superficial, assim, uma coisa boba. Mas, coisas particulares dele, coisas de família, coisas... Eu acho que nossas também, né? Você não fala. Eu nunca vi isso. Ele fala coisas normais, mas, tipo assim, tu se abre pra ele e nada. Pô, é mesmo? Caraca. É assim mesmo que ele fala. É mesmo, poxa, difícil, né? É complicado. É as palavras dele. Isso é verdade. E no início do relacionamento, isso era até um pouco difícil pra mim, porque ele não falava. Então, ficava difícil de saber o que ele gostava e o que ele não gostava. E também, às vezes, algumas coisas, assim, que ele poderia ter dito. Não era coisa séria, mas eu queria saber e ele não falava. Então, assim, eu demorei um longo tempo até acostumar ele e falar, poxa, me conta as coisas, eu quero saber e tal. A gente brigou muito por isso no início, né? Mas, depois, você acostumou. Aí, agora, você fala tudo. Agora, eu só falo tudo. Falo tudo. Aí, fala tanto que... Eu tava falando isso pra cá. Né? 15. A Carol, ela tem a mania de diminuir o valor das coisas. Ah, amor, eu tô bem precisando de uma base. É mesmo, amor? Quanto que é? 40. Aí, eu já experiente no assunto, né? Quanto que é, amor? Não, acho que é 45, se eu não me engano. 45 ou 50? Aí, eu falo, 50 reais. Você tem certeza que é 50 reais? Eu tenho certeza. Chega na hora de 60. Aí, você vai fazer o quê? Vai comprar. Já tá lá na hora, você vai fazer o quê? Gente, gente, isso aí, ó... É com tudo, com tudo. Claro, peguem de dica pra vocês usarem com o barulho de vocês. Se você não fizer isso, o homem não compra. Juro pra vocês. Se você falar, eu tenho que comprar uma base a 70 reais. Quê? 70 reais numa base? Por que 70 reais uma base, gente? É, meu amor. Queria eu nascer com esse rostinho aí, ó. Como? Lisinho, é... O homem não sofre nada. O homem não tem que passar maquiagem, não tem que ajeitar cabelo, não tem que fazer nada. A gente que sofre. Então, a gente tem que gastar 70 reais na base. E se tu não falar assim com o teu marido... Bom, não sei o seu marido, né? Mas, enfim. Se você não falar assim, dificilmente vai. Você tem que diminuir o valor de tudo. Fala que tudo é 10, 20, 30... Lá na hora, tu se vira. Mas ele não reclama de comprar a coisa que você... Não, você não reclama, não. Ele não reclama, não, gente. Só, pô, coisa, sei lá... Não, é... Tem coisa que é aceitável, mas tem coisa que não é aceitável. Pra tua situação, certo? Mas pra tua situação, não, sei lá... Pra vida. É, não, ele não reclama. Só que ele me dá um pouco de consciência que se ficar gastando vai acabar o dinheiro. Vamos lá. 16. 16. Ele me faz assistir filme de terror achando que é de suspense. Quando começa, ele bota no canal, né? Aí tá lá passando o filme e eu falo assim... Isso é filme de quê? De terror? Aí ele fala... Não, de suspense. Aí eu tô assistindo. Aí daqui a pouco aparecem uns negócios estranhos. Aí eu falo... Luiz Felipe, isso é filme de terror? Você sabe que eu não gosto de filmes de terror, né? Que eu não gosto. Aí... Não tá vendo que é de suspense, Nina? Terror é muito mais pesado. Daqui a pouco aparece o troço lá... Eu sou não sei o quê do demônio. Eu falo... Cara... Cara, o que que está acontecendo? Ele me levou até pro cinema pra ver um filme de terror. O cara falou... Agora eu vou beber o cálice da morte. Eu sou o filho do demônio. Eu peguei minhas coisinhas. Meu casaquinho. Pô, no meio do filme. Levantei e fui embora. Pô, eu paguei 20 contas no cinema. Cara, eu odeio filme de terror. Ainda mais falando do negócio de demônio. Não tô a fim de assistir isso. Pô, mas filme de terror tem noção legais, pô. Mas eu não gosto. Aí ele já sabe disso. Ele sabe que eu tenho medo dessas paradas assim. Que eu fico assustada. E ele me bota pra assistir. Iludidamente. Bota o mesmo. 16 fatos da Carol. Carol, ela demora só, sei lá, de 30 a 50 minutos só pra achar a luz e a posição da câmera pra gravar aqui pra vocês. Cara, sério. Sem sacanagem. De vez que ela chega pra mim e fala assim, não, amor, eu vou gravar. Eu, tá bom. Eu tô assistindo TV, jogando e tal. Como é que é que é que é o programa dele? Aí ela sai do quarto e fala assim, bom, amor, já gravou? Vem cá ficar com o meu. Eu falo, não. Não achei a posição ainda. Caraca, cara. Cara, porque até achar a claridade certa pra gravar o vídeo, um lugar que não tenha tão barulho, porque aqui passa muito carro, enfim, um montão de coisas, então eu demoro muito. Aí às vezes eu gravo e falo assim, nossa, eu tô horrorosa nesse ângulo, aí tem que mudar tudo de novo. Demora. Aí o Felipe fala, e aí, gravou? Nada, tô procurando ainda. Nunca vi, cara. É assim mesmo. 17. O Felipe faz um escândalo pra espirrar. Ele não espirra. Tipo, eu nem faço barulho porque eu boto a mão, aí eu faço, atinho. Não, você não espirra. Só isso. Ela não espirra. Eu faço o quê? Espirrar vai fazer barulho um pouco. Cara, não importa onde ele esteja. Pode estar na sala de aula, pode estar no meio do shopping, no maior silêncio. No meio de cinema. No meio de cinema. E não, é um? Não é um não, amor? É três. Pelo menos. Atinho, atinho, atinho. Fica todo mundo assim, ó. O pessoal já bota até a mão aqui, ó, pra não pegar a bactéria. Juro. Cara, que isso? Eu falo, cara, calma, respira. Vai. Se é pra espirrar, vamos espirrar direito. 17. A Carol, se ela ficar, passar de três horas, depois da última refeição, ela desmaia. Ela, amor, minha pressão abaixou, eu preciso botar sal na boca. Falei, mas você acabou de comer, cara. Não, mas tem mais de três horas, eu tô passando muito mal. Igual aquela vez que a gente foi na formatura do Juninho. Cara. A gente saiu de casa seis horas, chegou dez. Mas ela chegou vomitando, desmaiando. Porque eu esqueci, eu deixei a... Não é que eu esqueci, meu pai levou a gente. Foi. A carteira caiu do meu bolso no carro, só que a gente foi no carro do meu primo. E eu fui sem dinheiro. Foi. O dinheiro tava na carteira, cara, de seis horas. E a gente só viu quando chegou lá. Aí, tipo, eu tô com fome. Até a nove e meia, ela passou mal, vomitando. Fome tem mesmo. Muito na volta. Meu Deus, foi horrível. Não, e foi bom porque ele viu que eu não tava, tipo, de graça, assim. Eu não tava fazendo cena. Eu realmente tava passando mal mesmo. Passou mal pra caramba. Eu vomitei tudo, tudo. Nossa, foi horrível, gente. A minha pressão desce muito rápido. Dezoito. O Felipe morre de medo de elevador. Um homem grande desse com medo de elevador. Gente, onde vai? Tipo, eu tô num prédio, na casa de alguém. Não interessa. Num lugar comercial. Eu tenho que descer, buscar ele pra subir com ele no elevador. E depois levar ele de novo na portaria. Porque ele não sobe nem desce. Tem. Na faculdade, tem vez. Tinha período que a sala era lá em cima do topo, né? Então, tem elevador e tem escada. Mas quando eu chegava na faculdade e não encontrava os meninos, eu ia sozinho de escada. Eu subia, sei lá, sete, oito andares de escada. Sozinho. Pra não andar de elevador, não consigo, cara. Cara. Quais pessoas, sei lá, de elevador, quais pessoas, eu não ligo. Mas sozinho, sei lá, vai com aquela merda paro. Eu faço o que lá dentro. Sozinho. Sem ar, no calor. Cara. Não precisa nem cair hoje, amor, ali mesmo. De elevador não tem medo, não. O elevador já parou comigo na metade do chão. Eu olhando pra baixo, aquela caixa preta. E pra cima, o chão aqui na minha altura. E o teto. Eu fiquei nervosa, confesso. Saltei no outro andar e já fui de escada. Mas eu não tenho esse pavor, não. Eu tenho esse pavor de avião. Nunca andei, nem parei ter a nadar, nem tão cedo. Não, elevador não pra mim não. Avião tu também tem, né? Boa demais, tá? Acho que tudo que me deixa... É. Acho que tudo que me deixa fechado, trancado, assim, é o que eu possa fazer. É, tipo fomia, né? Porque, sei lá, tu tá com o elevador com as pessoas, sei lá, tu conversa, tu distrai, se aconteceu alguma coisa. Mas sozinho. Muito nervoso. Eu fico muito nervoso. Não. Então vai. Sou eu. É o qual? Dezoito. Dezoito da Carol. A Carol tem uma mania muito boa, cara. Muito boa a mania dela. Pô, amor, tô sem dinheiro pra comprar as coisas. Ah, mas compra no cartão, bobo. Ela tem mania de achar que cartão de crédito é de graça. Não, é porque fica pra depois, né? A gente parcela em dez vezes. Não, ela acha que fica de graça. Eu viro pra ela e falo assim, é fatura. Quem paga a fatura depois? Ah, mas a fatura só chega mês que nem. Mas chega, pô. A fatura chega. Nunca vi isso. Quando ela chega. Aí dói. Aí dói. Mas eu tenho essa mania mesmo. Tipo, não tem dinheiro pra comprar isso. Mas eu tenho cartão. Eu tenho cartão de tal, cartão de tal. Mil cartões. Mas só deu essa a fatura depois. Não, dá mania. Vamos lá. O Felipe não sabe comprar roupa colorida. Eu já mostrei isso pra vocês aqui, né? Ele não consegue. Eu até falei isso com a última vendedora da loja que a gente foi, né? Foi. Ele não consegue, gente. Ele compra só preto, azul marinho, cinza e branco. É só nisso que ele parou. Estacionou nessas cores. Você nunca... É muito difícil ver ele com uma blusa... Florida. Florida. Estampada, vermelha, verde. Não vê. Só vê, ó. Branquinho, rosinho. Essas cores bem neutras. Que cabe qualquer roupa. Qualquer calça, qualquer bermuda, qualquer tênis. É verdade. A gente é prático. No nome da Carol, Zé Nóis. A Carol, se eu fizer, sei lá, alguma coisa na rua, no trânsito, o trânsito me estressa pra caramba, mano. Se eu fizer alguma coisa, sei lá, ela chega, a gente tá conversando com os meus pais, ela fala, é, o Felipe é assim mesmo. Aí ficam os três falando pra mim, não sei assim, me dando esporro. É mesmo. Aí se junta eu, meu sogro e minha sogra, ele fica dando muito esporro nele. Os três, cara. Três contra um. Nossa, muito bom. E pior, que até meu sogro desiste no meio do caminho. De tanto que eu e minha sogra ficam falando. Aí ele fica, pelo amor de Deus, vocês duas, eu não aguento. Aí se junta eu e ela e desce, ó. Só dando esporro. Vamos lá. A última. Tá acabando, gente. A última é mais românticasinha. É o seguinte, o Felipe, ele tem um coração muito bonzinho, então ele ama tudo que é rejeitado. Por exemplo, tem três cachorrinhos, aí todo mundo gosta de dois e não dá muita atenção pro terceiro. Ele vai amar aquele terceiro cachorrinho. Isso serve pra animal, pra gente, pra qualquer coisa. Até um objeto, ele é assim. Por exemplo, tem um grupo de pessoas, vamos dizer, na faculdade, e aí todo mundo se dá bem, mas tem um só que o pessoal não dá muita bola e tal. Vai ser meu melhor amigo. Não liga. É o melhor amigo dele. Vai ser meu melhor amigo. É sempre assim. Então eu acho isso muito bonito. 20º na Carol, o último. Mas você nem sabe que eu coloquei isso aqui, né, amor? Não, mas... Bom, vou falar pra vocês, gente. É que a Carol, ela me surpreendeu muito. Eu acho que não só a mim, mas assim, eu até falo pra ela às vezes. Assim, caramba, se o pessoal do YouTube tá surpreso, imagine tua mãe, teu pai, minha mãe, meu pai, sua avó, eu, porque eu sabia que ela ia ser da mãe, porque ela sempre foi jeitosa com a casa, sempre procurou fazer o melhor, escolher as coisas mais bonitinhas. Mas caraca, cara, tipo, no primeiro dia ela já fez o arroz gostoso, fez frango, fez tudo, foi assim, caraca. A mãe dela mesmo, um dia desse, falou pra ela, eu falei assim, cara, você foi um milagre de Deus. Porque ela faz tudo. A minha mãe falou, eu sou testemunha que você nunca fez nada aqui, assim, de cozinha, então eu sou testemunha que você não sabia realmente. Porque quando a pessoa não sabe cozinhar, que era o caso dela nunca cozinhar, porque quem cozinhava era sua mãe. Então, sei lá, a pessoa faz um arroz, faz um frango, coisa mais sim, mas não, ela faz macarro, carne moída, faz lasanha, faz escondidinho, faz, sei lá, muita coisa, cara. O estrogonofe faz tudo. E não só com isso, que a casa também limpa, passa, arruma, e não reclama de nada. Tudo tá bom. Fala assim, amor, hoje não tem como ir no shopping não, tá bom? A gente fica em casa no filme. Tá bom, amor, tá ótimo. Ih, amor, tem como a gente ir no shopping, tá? Se não tem como a gente ir no cinema, a gente só lancha. Ih, amor, tá bom, tá ótimo. Isso é uma coisa muito boa, hein? Que lindo. Fiquei emocionada, fiquei emocionada, gente. Deu uma moral. Me deu uma moral mesmo. Mas eu te dei também, falei que você tem um coração muito bom, e é verdade, gente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É bom essas tags assim, porque a gente se diverte gravando, e também vocês conhecem um pouco mais da gente, né? Fica mais próximo. É, fica legal. Eu gostei muito. Se vocês tiverem outras ideias de tags pra gente fazer, a gente faz também, tá bom? Sigam a gente no Instagram, vai estar aqui embaixo, vou deixar pra vocês. Então sigam a gente, tá bom, gente? Se inscrevam no canal, por favor. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.